Fala pessoal, bom dia! Pessoal, vários dias já sem gravar vídeo aí, né? Estamos meio de recesso, gravei muitos vídeos lá pra baixo do Rio Grande do Sul, inclusive deixa aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram dessa viagem que eu fiz, conhecendo toda a parte industrial dos equipamentos agrícolas, tá? E hoje a gente vai pegar aqui, vamos começar a reformar a gradinha Roma 20x28, tá? Pra uns é gradona, né? Pra nós já é gradinha, porque o tamanho do trator já cresceu, né? Ela ficou pequena, então inclusive a gente vai ter que comprar outra putê agora, provavelmente vou comprar uma 20x36, né? Ou até um pouquinho maior pra ele, tá? Ó, gradinha niveladora Roma tá ali, tá? Então ela entortou um disco ali, o Fernando tava utilizando ela num serviço que a gente tava fazendo ali na propriedade do Vitor, né? Que era o arrendamento que a gente tinha, teve que devolver pra ele, então a gente tava preparando lá a terra, né? Romeando, e agora o Fernando ainda vai nivelar lá, né? Mas ainda tá chuvoso, ó, vocês conseguem ver aí, né? Então não vai dar pra mexer, tá? Então acompanha nosso vídeo de hoje aí, vamos começar, provavelmente não vai ser só num vídeo, tá pessoal? Porque hoje a gente vai lavar ela, vai começar a cortar os parafusos, que eu vou colocar tudo parafuso novo, vai ter que trocar um eixo ali, que ele entortou, que bateu na... bateu num toco, né? Que ele tava trabalhando lá e como a terra do Vitor antes era pasto, tem muito toco enterrado, né? A árvore que foi arrancada, então assim acabou entortando um dos eixos ali, né? Que é o principal que mais força lá no canto, tá? E eu vou tá mostrando pra vocês agora no vídeo. Pessoal, a gradinha é 20 por 28, tá? Ela é da Tatu, se eu não me engano é Tatu. É, Tatu. E ela tá toda sujinha aí, né? Porque a gente tava terminando de preparar e esse barro que tá aí em cima nem é da coisa, foi do transporte dela que a estrada tá bem cheia de poça de água. Então a gente vai cortar todos esses parafusos fora, ela tá com bastante jogo aqui já, tem que embuchar ali o lugar do pino também. Então vamos tirar todos os parafusos dos mancal, ver se o raspador disco tá bom também, se tiver que colocar outros vai ter que colocar e depois vamos reformar ela, né? Então vamos pintar, ver rolamento, tudo, deixar ela novinha, porque eu não tenho intenção de vender, tá pessoal? Até pensei em um tempo atrás vender ela, mas não adianta, porque se você vende uma grade dessa hoje, você vai comprar outra, acaba que você não consegue comprar com o valor que você vai vender, tá? Mesmo hoje uma grade dessa tá custando quase 20 mil reais, porque a nova tá quase 50, se eu vender ela hoje por 20 mil, eu não acho outra igual ela pra comprar, tá? Então assim, não adianta. Então vamos começar a lavar ela e depois a gente vai começar a desmontar aqui os eixos, tudo, né? E depois cortar aí os parafusos, vocês vão acompanhando. Pessoal, vamos usar o TL pra manusear ela aqui só, tá? Não vai arrastar no chão, só vai ser pra transporte, então dá pra usar o TL pra fazer isso daí. Essa grade hoje precisa de no mínimo aí uns 140 cavalos pra puxar ela, tá? Pessoal, onde você vai começar a mexer, né, com equipamento, então o primeiro passo é lavar, tá? Lava bem lavadinho, porque quanto menos terra tiver, mais fácil vai ficar de você desmontar ela, então... Olha o Fernandinho me dando banho, ó. Olha os porquinhos, ó. O porquinho tá com cerca de choque ali agora. Deixa a bichinha brilhando. Ela vai desmontar os discos também, né? Ver se eu consigo trocar os discos dela também, colocar tudo novo. Aí esse daí nós deixa ele, se quiser cortar ele pra colocar na niveladora depois, aí você corta. É um pessoal que faz o serviço aí. Aí você deixa ele com 26, 22 polegadas aí. Aí fica um disco grosso, bom de... Trabalha bastante tempo na niveladora ainda. Pessoal, o Fernandinho bateu uma água ali pra tirar o excesso de terra, então agora o primeiro passo é a gente desmontar os discos, tá? Então os eixos. Então a gente vai começar por essa parte, tira tudo fora, olha lá, o T ali não aguenta tanto subir com ela. Pouco pesada. E a gente vai substituir todos os discos, tá? Então vamos tirar tudo, vamos desmontar toda essa parte de baixo, aí depois a gente vem e lava ela de novo pra depois começar a desmontar a parte de cima. Desmontar o eixo, os pneus, tudo, porque aí ela vai ficar parada no lugar, né? Pessoal, tá tudo guardadinho aí, ó. É a Montana do Delcrest aqui também, que ele veio com a máquina e foi embora. A maquinosa tá lavada, tá guardadinha. A plataforma já tá tudo revisadinha também. Lavada, guardada. Isso aí não, senão a gente não vai ter que usar ela agora na colheita do milho, porque o milho ficou baixinho. Não sei se vai dar pé colher com plataforma de milho, não. Pessoal, pra desmontar você tem duas opções, tá? Aí vai do bolso de vocês. Então você pode tirar todos os parafusos enferrujados e ter o trabalho de tirar tudo isso. Ou você pode cortar, tá? Então assim, a gente vai tirar os que tiver fácil, os que não tiver, a gente mete a lixadeira e corta fora, porque eu vou colocar tudo novo. Mesmo os que a gente tirar velho, que sair fácil, eu vou colocar tudo novo, tá? Então a gente vai cortar tudo. Vamos tirar tudo fora. Os dos mancal, das aranhas, esses aqui mesmo não vai sair nem capeste, tá? Só lixadeira mesmo, já corta fora e tira. Aí vai do bolso de cada um. Você quer fazer uma reforma bem feita, tem que colocar tudo novo. Quer fazer uma reforma meia boca, você usa os parafusos velhos e tem dor de cabeça. Pessoal, o primeiro passo então foi tirar todas as porcas das aranhas, tá? As aranhas é isso aqui, ó. Então você tira e agora o segundo passo é desapertar as porconas, tá? Que segura os eixos e os discos. E o terceiro passo é depois desmontar os mancal para tirar os discos todos, tá? E aí depois a gente empilha os discos tudo ali, tira os eixos, tudo. Vê o que tá ruim. E depois a gente vê o que faz. Pessoal, depois que tirar a porcona aqui, tá? Tirou a aranha, tirou a porca, aí o disco, esse primeiro disco que fica antes do mancal, ele sai, tá? Você tira essa bolacha aqui, ó. Se ela não tiver muito emperrada. Tudo é de ferro, tá, pessoal? Toma cuidado que é pesado. Aí você já tira o primeiro disco, tá? Aqui o... Aí você tirou, agora tem que tirar a outra porca lá, para você poder tirar o outro disco de lá. Aí depois você pode tirar os mancal, que aí desmonta tudo, o eixo, os carretel, sai tudo, tá? Aqui o... Ah, a aranha tá no lugar. Ela tá indo, ela vai travar agora. Tá vendo agora? Ainda não chegou. Pessoal, tinha uma porca aqui que estava ruim de tirar, então o senhor Mauro Fernandinho foi batendo nela aí, até que conseguiu arrancar, né? Agora tem que tirar os parafusos do mancal ali, tá? Para a gente poder baixar o eixo, aí ergue a grade, e aí o eixo cai e a gente vai desmontando ele, né? Tirando os discos, carretel, tudo aí. Pessoal, a gente tirou já todos os parafusos dos mancal, tá? Pronto, então agora a gente ergue a grade, ó, e aí libera a parte de baixo, tá? Então agora a gente vai tirar, empurrar ele para trás aí, para poder tirar a grade. Então a gente tira a parte de trás ali primeiro, depois sai com a grade para frente. E... E aí tá solta, aí você começa a desmontar, tira o mancal, tira os carretel, tira os discos, né? Até ficar só o eixo, só. Aí tem um eixo ali que tá torto, do lado de lá. Tem um ali que já tá com calço também. Aí, ó. É, ou tocar para frente um pouquinho, aí a gente tira. Tanto faz. Deve ter travado nos raspadores, hein? Tá travado para trás. Ah, o mancal ficou? Não, o parafão tá segurando. É por isso mesmo, toca ele um pouquinho para frente, que aí ela sai para trás. É, na verdade é porque o piso é mais baixo, né? Pessoal, tiramos aqui então a parte dos discos, né? Agora é só desmontar eles, tirar os discos e botar esse daqui, tirar o mancal. Aí você deixa tudo desmontado. Diz que a gente vai trocar. Aí agora a gente vai desmontar essa parte aqui, ó. Né? Vamos tirar esses parafusos para tirar essa parte de baixo do quadro. E aquela parte da frente lá. Aí por enquanto a gente vai deixar só o chassis aqui, porque tem que ver se tem peça lá primeiro antes de mexer. Então a gente vai fazer essa parte aí hoje. E no próximo vídeo vocês vão ver a gente já montando ela. Está preso. Logo que eu ia filmar ficou preso. Pessoal, é isso daí, tá? A plantadeira aqui já está... Plantadeira. Estou com plantadeira na cabeça. A grade home já está desmontada ali, ó. Fernandinho e o seu Mauro estão terminando de tirar os discos ali. Vocês vão fazer isso aí com os... Todos esses. Ó, tem mais um aqui. E vamos empilhando os discos ali. Aí guardo os carretel. Vê os que... Se tiver algum trincado. E aí na próxima etapa a gente vai começar a mexer na grade, tá? Então a gente vai desmontar pistão, pneu, tudo certinho. Para poder... Lixar e pintar tudo o quadro de novo, né? Ver se os rolamentos da roda estão bons. Os embuchamentos aqui. Vamos trocar esses parafusos. Então não perde o próximo vídeo aí que já vamos começar a mexer nela mesmo de... Para a reforma, tá? Pessoal, esse daí é a primeira etapa, tá? A parte difícil é desmontar os discos e os mancal. Ali é por causa que eles têm mais contato com a terra. Então eles enferrujam, né? Eles ficam engripados ali para você soltar. E assim, a gente só ia cortar os que desse para cortar ali. Que tivesse muito difícil, né? De tirar. Eu trabalho as porcas das pontas, tudo, né? Mas os do mancal foi fácil de tirar. Então assim, não vou utilizar nenhum deles, né? Vou colocar tudo novo. Mas evita de você estragar o equipamento se você for cortar com a lixadeira, tá? Tem que tomar cuidado com isso daí. Senão depois você não vai conseguir acertar onde a lixadeira pegar e cavucar. Então a gente fez a primeira etapa, tá? Vocês assistiram aí, desmontando ali, lavando e tudo. Aí a segunda etapa a gente vai começar a lixar ela, tudo certinho, montar os discos novos. Eu não sei que dia vai sair esse vídeo, tá? Porque não tem discos novos para comprar. Eu até liguei lá para o cara agora e ele falou assim, ó, não tem material na fábrica. Então a mesma situação de tudo que a gente viu dos vídeos para trás, né? Tá faltando aço. E assim que chegar os discos, aí a gente começa a montar ela, tudo certinho. Ver se os mancal tá bom, né? Monta todos os eixos novos ali, tudo certinho. E aí lixa lá e pinta também o quadro. Vamos trocar as mangueiras. Então o próximo vídeo é a montagem dela, tá bom?